Estamos aqui no Café e Prosa, para um Café e Prosa, com a Katia Tornelli. Oi gente, tudo bem? Olha, o Café e Prosa, o melhor que tem é o café... E a prosa. E a prosa, exatamente. Por que o nosso bate-papo? Para vocês conhecerem um pouco desse espaço que começou com o café, tornou-se um restaurante e com muita novidade pela frente, inclusive esse espaço aqui que nós estamos. Mas vamos começar no começo. Vamos, eu vou contar um pouquinho da história do Café e Prosa. Eu tive outra profissão alguns anos atrás, sempre fui cabeleireira. E todo mundo já conhecia minha profissão, sabe quem eu sou. Só que eu estava muito cansada e queria outros ares. Aí eu tive a ideia... Aliás, nem foi uma ideia, isso é mentira. Eu já cheguei a montar, há 20 anos atrás, um quiosque de cafeteria. Só que não consegui concretizar. Foi um sonho que eu deixei em stand-by, então passou. Aí, eu tive a ideia dessa vez, pelo cansaço do meu trabalho, que eu estava meio exausta, muitos anos, 20 anos como cabeleireira, eu resolvi mudar de ares totalmente. E montei uma pequena cafeteria. Eu comecei na Vila das Graças, há três anos atrás. E foi assim, dali que eu comecei a ter mesmo a experiência e a vontade de aprimorar ainda mais esse tipo de negócio. Que hoje está me trazendo muita alegria. Eu estou muito feliz. A minha cafeteria hoje, aqui na Rua 4 de Março, bem na esquina com a Avenida Nova de Julho, ela vem me trazendo cada vez mais novas ideias, novos planos e me proporcionando novos tipos de coisas diferentes. Então, assim, eu comecei a estudar tudo isso, para que eu conseguisse hoje abrir um restaurante. Porque assim, eu fiz tipo um estudo na minha pequena cafeteria. E que daqui, daquele lugar pequeno, foi crescendo, crescendo, que hoje a gente está aqui no restaurante e nesse espaço aqui, que vocês vão acabar conhecendo em breve, que é a nossa área externa do restaurante, que também está muito, muito bonita, está maravilhosa. E daqui a gente tem, para vocês daqui uns dias, uma surpresa. Boa surpresa. Que vai ficando um encanto. Então, vamos num cafezinho. É, um café de prosa. Quando você começou, você começou só com a cafeteria, né? Nesse ponto muito bom, que é bem uma rua 4 de Março com a 9 de Julho, o mar é bem movimentado. E você percebeu a necessidade do almoço? Sim. E começou a ter procura. As pessoas vinham até aqui perguntar se tem um prato rápido, alguma coisa assim que sustente mais do que um salgado ou um lanche. Daí eu comecei a pesquisar fora daqui. Fiz algumas viagens assim por aqui, por São Paulo, pelo Rio de Janeiro. Eu fui até Curitiba, porque eu tenho uns parentes lá, então eu também dei uma pesquisada lá. E aí eu comecei a ver o que era interessante para trazer para cá. que é como se fosse assim um pequeno bistrô, com coisas rápidas, porque eu estou numa localização que as pessoas passam e querem comer alguma coisa rápida, mas de qualidade. É, e aqui no pedaço, na área que não tinha nada que oferecesse. Sim. E olha e virou um sucesso. Virou um sucesso. Virou um sucesso. Porque daí, com isso a consequência foi que ela acabou ampliando, né, pegou um ponto do lado, fez um salão muito bacana, com uma comida por quilo maravilhosa, que é muito elogiada e cada dia tem aumentado mais o número de pessoas que vem conhecer e que ficam clientes. Porque uma das coisas que eu tenho percebido, tem vindo muita gente, por exemplo, muito vegetariana, muito vegano, porque você oferece muitas saladas, muitas opções para quem não come carne. Então, meu buffet de salada é muito variado. Eu, assim, eu adoro cozinha, então eu comecei com uma coisa que eu gosto muito. Então, eu pesquisei bastante e eu comecei eu cozinhando. Então, na verdade, assim, foi aumentando tanto o ritmo das pessoas vindo até o café, que se tornou um restaurante, que eu tive que ampliar. Então, assim, hoje eu tenho uma cozinha muito grande. Muito bem montada. Muito bem montada. E, assim, com isso eu consegui ter várias coisas diferentes dentro dessa cozinha que me proporcionam, assim, oferecer para todos os tipos de clientes. Então, assim, você vem até o restaurante e você vai ver mais de 20 tipos de saladas diariamente, mais de 20 tipos de pratos diariamente, incluindo para quem não come carne ou para quem come carne. Então, assim, aqui a gente tem de todos os gostos e, com certeza, não é um restaurante comum de self-service, porque eu tenho, graças a Deus, que eu tenho recebido muitas pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, e que eles têm elogiado muito o tipo da comida aqui. Tanto vegana, quanto vegetariana, quanto nordestina, quanto mineira, quanto italiana, porque a gente tem bastante massas aqui. Então, assim, tem muitos tipos de carne. Então, assim, o nosso buffet está muito agradável. É, a verdade é que dificilmente a pessoa vem aqui e alguma coisa não a agrada. São muitas opções e, realmente, as pessoas têm que sair muito satisfeitas. E acho, também, que você tem uma pessoa que fica satisfeita tanto pela qualidade da comida quanto o preço, quanto pelo preço, né, que acaba sendo um preço muito justo. Sim, olha, o nosso preço, assim, é um preço que vem com um preço bom e com uma qualidade ótima. Então, ele não está nem fora do mercado, nem abaixo, nem acima do mercado. Ele está dentro do que é o esperado para qualquer pessoa. Então, assim, eu convido todo mundo, para quem ainda nunca veio aqui, que aqui é um lugar muito bom, que vocês vão gostar muito do que eu estou servindo, do que a gente está servindo aqui, porque nós temos bastante coisa e muitas opções. Estamos abertos também às sugestões. Sim, claro. E estamos abertos, né, de segunda a sábado, de segunda a sexta aquilo. Tem Marnitex, se você quiser, né, também fazer. Delivery, a gente está no iFood, né, no iFood, você entra lá pelo celular, pelo computador, faz seu pedido e a gente entrega aí na sua casa. Exatamente. E entre vários, como uma coisa puxa a outra, né, porque daí o café também acabou agora entrando com várias novidades, né. Sim. Muita coisa boa, mas antes de falar do café, eu quero falar de um que está fazendo muito sucesso no sábado, que é o café colonial. Quando essa mulher falou para mim, ah, eu vou começar a fazer café colonial sábados, eu falei, e agora ficou louco de ver para onde veio, porque é muita coisa, muita qualidade, muito eu tenho acompanhado e é muito detalhe para tudo ficar muito bonito. E ela falou, não, vou fazer o café colonial. E eu, na verdade, eu nem tinha noção direito do que era o café colonial. Daí eu comecei a ver maravilhoso, maravilhoso. E como é que surgiu isso? Na verdade, assim, através de pesquisa, porque eu acho que nada a gente faz, tudo bem que eu sou uma pessoa criativa e eu adoro mesmo coisas diferentes. Criativa, empreendedora, bonita, elegante. Obrigada. Então, daí eu resolvi, eu falei assim, eu quero, eu queria sair da minha casa, é... Seja hora do café. Happy hour, a gente também dá em pé. É, tem um happy hour também. Aí eu pensei, eu falei assim, nossa, eu quero sair de casa, eu quero comer muito bem, como se eu estivesse em um hotel. Então eu pensei comigo, poxa, eu posso ter isso aqui? E se eu tenho espaço, eu tenho tudo para oferecer isso para vocês? Eu falei, eu vou montar um café colonial. E a ideia, assim, de quem pensa nisso, sempre é na parte da tarde. Aí eu falei assim, isso vai ser um projeto para o futuro aqui dentro do nosso restaurante. Mas, para o começo, para o início, para as pessoas conhecerem, eu montei essa mesa, esse café colonial, todos os sábados na parte da manhã. Então, assim, é para você que quer sair sábado, acordar, ah, hoje eu estou assim, sossegado. Eu quero sair para cuidar de mim, tomar um café gostoso e depois dali eu ir passear. Ou ir para uma feira, ou ir para um supermercado, ou ir fazer uma unha, né? Ou levar meu carro para arrumar. Então, assim, o que você quiser fazer. Mas, assim, você passa aqui no Café e Próximo e você vai ver uma mesa maravilhosa, cheia de opções. Desde frios, de pães, de bolos, de doces, sucos. Então, assim, temos também para todos os tipos de pessoas. Tanto vegetariano, quanto quem come carne, né? E os veganos também, porque temos coisas aqui que não vai nada, nada de animal. Eu queria, assim, mostrar para vocês, a gente vai fazer um vídeo e vou mostrar para vocês tudo que a gente pode oferecer. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que se alguém quiser fazer esse tipo de coisa fora do restaurante, nós estamos também com uma equipe muito boa e temos condição de levar isso até vocês. Numa festa particular, numa reunião em casa, numa reunião numa empresa. E como foi, foi sábado passado que a moça ia casar e preparou, pediu café colonial antes do casamento, enquanto elas estavam, é isso? Eu fiz um café colonial, além do que a gente faz sempre aqui no sábado, eu fiz num salão de beleza e levei todo o meu equipamento, todas as minhas opções de produtos que eu tenho e levei, ela ficou muito satisfeita essa noiva. Então, se vocês, assim, quiserem também que a gente faça isso em algum evento, nós também temos essa condição aqui. É, eu não sei nem se pode falar, mas eu vou falar. O preço está muito barato e aproveita porque eu falei que não pode continuar esse preço muito tempo, está muito barato. R$14,90, tudo incluso. Tudo. Tudo. Você tem que comer à vontade. Aqui não tem objeção. Por isso que você não tem pressa. Venha, venha ficar batendo papo, conversando, porque está agradabilista. Por dia nosso espaço aqui. A gente tem esse espaço aqui fora. Se você vier assim, amanhã é sábado. É. Se você vier aqui, amanhã você vai ter, assim, esse delicioso lugar e, assim, um café maravilhoso. Que você pode trazer a família toda, vir ficar conversando, batendo papo, sem pressa de ir embora. Degustando todas as delícias. Com certeza. Então, daí agora a gente volta às nossas origens, que é o café, onde tudo começou. E o café também agora está maravilhoso, está com muitas novidades, muitas novidades, assim, de você também não falar, não tem como não querer alguma coisa. Antecipando, uma das novidades é a pizza brotinho. Que é tudo preparado pela gente. Tudo preparado. Massa. Massa, a montagem dela, tudo, assim, ela é saborosíssima. E tem também os doces, tipo tiramisu. Então, isso é uma novidade aqui pra gente. O cheesecake. O cheesecake a gente tem de amora, a gente tem de Nutella, com amendoim, com castanha do Pará. Queijo com goiabada, lógico, que é o tradicional, que é delicioso. Então, assim, todos esses doces, agora a gente vai ter sempre a nossa vitrine. Exatamente. Assim como o brigadeiro, brigadeiro de figo, que é maravilhoso. Gente, brigadeiro de figo, ele é maravilhoso. É, muito diferente. Olha os cães, que lindo. Deixa eu ver. Os meus bebês estão chegando. São seus bebês? Olha, tem até The Dogs aqui. Vem cá, The Dogs. Que lindo. Então, aqui o nosso espaço, aqui na parte de fora, dá até pra trazer o cachorrinho. O cachorro, é. Isso é uma coisa importante, né? Tem um lugar que você possa trazer. Acho que vocês não estão vendo, mas assim, eles estão aqui. Esse aqui, ele está aparecendo. Nossa, que lindo. Que lindo. Que lindo. É muito gostoso, muito saboroso. Então, vocês estão super convidados para virem conhecer o Café e Prosa. Vem tomar café conosco. Eu estou, na verdade, inaugurando uma série de entrevistas, que eu vou sempre estar convidando, recebendo, convidando e recebendo pessoas bacanas para bater um papo desse. É lógico que o primeiro, eu tinha que falar com a Kátia, né? Que é a nossa grande anfitriã e a pessoa que projetou tudo isso. Então, Kátia, eu desejo pra você muito sucesso. Obrigada. Tá? E vamos estar sempre juntos. Eu agradeço porque você está aqui também pra me ajudar. E eu estou muito feliz e eu acho que a nossa parceria vai dar super certo. Ah, super certo. Tá bem? Gente, um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês e aguardo vocês aqui no Café e Prosa. Até mais. Tchau.